e aí pessoal beleza fazer uma faixa que faixa de natal ao cliente de uma faixa fazer a propaganda do comércio deles e também já anunciando natal também aí eu vou fazer essa faixa para dar uma idéia pra vocês aí quando vocês forem fazer as suas tá aí é só uma idéia mesmo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto